Bom, eu tô aqui pra te falar que eu te amo muito e o Brasil inteiro tá vendo, então você nunca diga que eu não te amo, que essa é a maior prova de amor que eu tô te dando e eu tô morrendo de vergonha, tá? Eu te amo muito, 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 tá bom? Beijão!